E aí, pessoal! Meu nome é Fábio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Subnautica pelo Zero. No episódio de hoje, pessoal, vamos ver uma batalha de Leviatãs entre o Calicerate e o Shadow Leviathan e eu vou botar um Squid Sharkzinho, já que estão dizendo que ele é Leviathan, não acredito não. Mas vamos fazer um combate entre eles, uma rinha de Leviathan, tá, pessoal? Pra poder ver quem é que é o vencedor e vamos agora testar a interação da ProSuit com a Ice War. A Ice War já está interagindo agora com a ProSuit, vamos ver como é que é, vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de Subnautica pelo Zero. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador do vídeo de hoje. Mas antes da gente começar o nosso gameplay, pessoal, é com o prazer que eu trago, certo, pessoal? O patrocinador do vídeo de hoje, o Opera GX, tá, pessoal? O navegador, ó, eu uso o Opera, ó, desde 1900 e lá vai fumaça, nós vamos entrar em detalhe, desde o tempo que a internet no Brasil era tudo mato. Pessoal, o Opera sempre foi conhecido por ser um navegador muito leve, tá, pessoal? E agora o Opera GX ou o Opera GX, tá, pessoal? É o primeiro navegador do mundo focado para gamers, tá, pessoal? Focado para a gente que gosta de jogos e que consome conteúdo de jogos, tá, pessoal? Uma coisa bem bacana, tá, pessoal? Para reforçar a questão de ser bem leve. É porque ele tem várias funções que ajudam a gente a salvar recursos do computador. A gente sabe o quanto o Chrome é famoso por devorar a memória RAM do computador. Mas, ó, aqui no Opera a gente tem uma função, o GX Control, tá? Ou o GX Control, onde você pode controlar tudo que o navegador pode fazer com o seu computador, tá? Você consegue limitar, por exemplo, a memória RAM que você quer que o navegador use. Você pode limitar até o quanto do processador ele pode usar. Ou seja, você reserva o seu computador para jogar enquanto mantém o navegador aberto sem fechar suas abas favoritas, por exemplo, tá? Então, esse é o poder do GX Control. Então, pessoal, só para fazer uma comparação rápida aqui, eu estou com o navegador do Opera GX aberto com a minha página do YouTube no site e aqui no meu outro monitor, a mesma janela com o Chrome aberto e você perceba que o Opera GX consome bem menos memória, tá, pessoal? Bem menos memória do que o Chrome na execução das páginas. Outra funcionalidade bastante, pessoal, principalmente você, se você gostar de um joguinho grátis, é o GX Corner, tá? Ou, como eu vou chamar, o cantinho do jogador, tá, pessoal? Ó, clicando aqui em cima no GX Corner, você pode ver todos os jogos que estão grátis. Então, por exemplo, aqui é um jogo muito bacana, Metro Less Light Redux, tá, pessoal? Tá de graça agora na Epic Store. Só cliquei aqui, venho aqui e compro o jogo. Acabou. Muitas notícias sobre muitos dos games, tá? Muitas ofertas, ó. Você procurar aquele jogo que está em desconto, ó. Trêlhos de jogos que estão por vir. O cantinho do GX, né? Ou o GX Corner, né? É o lugar para você ficar ligado nessas ofertas de jogos grátis que aparecem todo dia e você vai saber aqui. Uma coisa que facilita muito a vida, tá, pessoal? A gente tem integrações aqui, tá? Você pode integrar, por exemplo, aqui no meu caso, o meu Twitter, né? Então, eu estou com o meu Twitter integrado aqui, ó. Sem precisar abrir o site, sem precisar abrir uma abazinha. E também, o Discord aqui, o Discord do canal, ó. Está todo aqui, integração com o Discord. Agora, você que gosta de streaming, integração com a Twitch, tá, pessoal? Ele diz quando o seu streamer que você segue está online. Isso é muito bacana. Por exemplo, eu vou ver aqui o Milhafre agora. Ele está online e eu cliquei aqui pela integração. Estou assistindo o Milhafre. Aqui. Pode integrar outras ferramentas, como WhatsApp, Facebook e por aí vai, tá, pessoal? Então, tem várias integrações disponíveis para facilitar a sua navegação entre áreas diferentes, como vocês podem ver aqui. Outra coisa muito bacana, tá, pessoal? Se você gosta também de personalizar o seu navegador, a gente tem aqui, tá, a parte de design e personalização. Então, ó, aqui no cantinho, nós temos toda a área de personalização do Opera. Eu, particularmente, prefiro o laranjinha, tá? Mas, se você quiser, tem outras cores aqui que você pode escolher, ó. Branco, tá vendo, ó. A cor que você quiser, tá vendo, ó. Azul, verde, amarelo, tá? Eu, particularmente, prefiro o laranjinha, tá? Legal. Você pode escolher o papel de parede que você quiser. Você pode botar o seu próprio parede de parede ou pegar o da sua própria área de trabalho. Bem bacana, tá, pessoal? E se você utilizar equipamentos da Razer, por exemplo, não é o meu caso, mas se você utilizar, você pode sincronizar a iluminação dos seus equipamentos com o seu navegador. Tá, pessoal? Então, muito bacana todas as opções de personalização que a gente pode ter. Beleza, pessoal? Então, esse é o Opera GX, tá, pessoal? Peço que você baixe agora o Opera GX. Instale, faça o teste, faça as suas integrações. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá, pessoal? Como eu disse, pessoal, o Opera é um dos meus navegadores há muitos anos, ó. Bote tempo nisso, tá, pessoal? Então, nada mais justo eu trazer pra vocês, né, uma coisa legal quando verdadeiramente é legal, tá? Então, o link tá aparecendo aqui na tela, tá na descrição do vídeo e tá no primeiro comentário fixado, tá, pessoal? Clica lá, baixa o navegador no seu computador, testa. E se você fizer isso, escreva aí nos comentários. Baixe o navegador da Opera. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Pois bem, pessoal, vocês viram aí, né? Patrocinador Opera GX. Baixa aí, tá, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Ó, no episódio de hoje aqui de Subnatural Zero, eu quero testar duas coisas. Eu fiquei sabendo que agora as Ice Swarms, elas interagem com a Prowl Suit também, tá? Ou seja, antes do interagente, ia andando com a Prowl Suit lá e não acontecia nada, tá? Agora, parece que acontece, tá, pessoal? Então, eu quero ver o que é que as Ice Swarms fazem com a Prowl Suit antes. Vamos pegar a Toninho, né, Toninho? Pronto. Tudo bem, Toninho? Tem pouquinho que a gente não se vê, né? Eu queria brincar com duas coisas como se já virei no thumbnail, tá? Quero fazer uma batalha de Leviatans aqui no Subnautica Below Zero, né? Mas nós só temos dois Leviatans aqui, o que vai deixar a coisa mais fácil. Nós só temos o Calicerate, né? E temos o Shadow Leviathan. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer, claro, um posto de observação do Leviatans. Vamos construir uma base de vidro bem grande para a gente poder olhar tudo em volta e a gente poder ver esse combate, né? Para a gente ver. Primeiro a gente vai ver se eles entram em combate. Bom, eles estão atacando os Crypto Sucos. Pode ser que os Crypto Sucos atrapalhem um pouco a nossa visualização. Mas, vamos tentar, né? Vamos fazer aqui assim a base. Pronto, Shadow Leviathan spawnado. Inclusive, ele tentou me atacar. Né? Mas nós vamos entrar na nossa base aqui e vamos habilitar os danos agora. Ó. Ó. Aquele sujeito já deu uma mordida no Shadow Leviathan. Mordeu o Kengo. Mordeu o pescoço do bicho. Bora. Mas aquele sujeito está aqui. Tomando... Ó, ó. Avançou. Toma, mordida. Mordeu no cangote que eu vi, maluco. Mordeu no cangote que eu vi. Toma... Ó, ó, ó. Ele está se pegando com a brutalidade da poxa. Olha por aí, véi. Ó, pra aí, véi. Tome. Meu irmão, que briga massa, véi. Está melhor que o primeiro subnáutica, mano. Mano, os bichos estão se pegando com força, véi. Olha aí. Bora, bora, bora. De novo, de novo. Peraí, eu posso ativar o Ghost, né? Pronto, eu posso sair. Vamos visualizar aqui, assim. É bem melhor aqui. Bora. Bora. Deixa eu tirar a interface também. Agora. Cinemático. Visão cinemática. Bora. Ah, isso. Bora, Clicerate. Bora, Clicerate. Pega o bicho. Olha a bocona do Clicerate. Então, bora, bora. Olha. Eita, que massa, mano. Caramba, véi. Clicerate levou na boca, véi. Levou na boca e saiu correndo. Toda porrada agora causa cinco vezes mais dano do que o normal. Pra gente poder acelerar o combate. Shadow Leviathan. Ameaçador, como sempre. Olhando para o Clicerate, ó. Talvez comece. Talvez ele chegue lá. Opa. Rolou agressividade. Não, atacou o Crypto Sucs. Matou na hora o Crypto Sucs. Já era, ó. Lona. O bicho é bonito, né, véi? Bota sempre de manhã. Pra gente ficar sempre bem iluminado. Bora, Clicerate. Chega aqui perto, rapá. Ó. Viu como ele mudou a posição das garras, véi? É como se fosse uma posição de ataque, véi. Que massa. Antes ele tava, tipo, nadando. Aí ele, pum, posicionou pra cima, véi. Ó. Vai atacar ali. Vral. Já era. Só que isso é ruim porque ele tá se afastando. Eu quero que você vá pra lá. Vá pra o... Isso. Ó. O Clicerate já... Achei que ele tava perto da gente, mas não tá, não. Ó. Tão se aproximando. Tão chegando perto. Tão se encarando. Tem uma giradinha. Uma giradinha de provocação. Outra giradinha de provocação. Deixa eu trazer mais um Leviathan pra cá. Mas vamos ver se eles... Opa. Começou. Começou. Shadow Leviathan avançou. Tome. Mordeu o... Mordeu o... Clicerate. Clicerate vai dar uma fugida. Ó. Clicerate ficou agressivo. Clicerate atacou o Crypto Sulcus ali e matou o Crypto Sulcus. Esses bichos brigam bem, véi. Ó. Vai atacar aqui, ó. Boa. Já era. Ó. Pode ser que o... Clicerate chegue perto agora porque ele tem um... Tem um Crypto Sulcus entre os dois. Ó. Um já foi e esse vai atacar o de cima. Boa. Agora eles estão perto. Agora eles estão perto. Lembrando que o Clicerate já levou uma porrada com dano 5, tá? O Shadow Leviathan levou mais porrada de dano normal até agora. Então vamos ver quem vai bater primeiro. Ó. Estão se aproximando. Os dois já podem se atacar. Ó. Ó. Tá indo atrás do Shadow. Tá indo atrás do Shadow. Bora. Bora. No pescoço. Toma no Kengo. Agora é a vez do Shadow fugir. Eu acho que o combate tá empatado, tá, pessoal? Tá. Eles estão com muita frescura. Bora fazer então o combate definitivo aqui. Vamos lá. Tô aumentando o dano pra 10 vezes. Certo. Vamos spawnar aqui 3 Clicerate 3 Shadow Leviathans, tá? Então spawn. Pronto. Spawnados. Vamos entrar aqui agora. Bagaceira tá com medo, maluco. Pronto. Então vou tirar o Ghost agora. E vamos ativar o dano. Pronto. Agora a bagaceira vai comer. Bora. Tem 4 Leviathans de cada tipo. Ó, ó, ó. Começou aqui as mordidas. Começou os ataques já. Bora. O Shadow Leviathans aqui me tacou a mordida. Ó, toma. Ó, os bichos tão brigando. Cagou tá ali. Tem 2 contra 1. Tudo bem que eles tão se afastando da área que deveriam estar aqui, véi. Ó. Tá vindo pra cá. Vindo pra cá. Ó. Ó, ó, ó. Toma, mordeu. Já era. Coitado dos Kriptosucos, véi. Ó, avançou. 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 Sério? Um monstro gigante perto. Ué. Eles tão preferindo atacar os Kriptosucos do que eles próprios. Ó, avançou aqui. Tão se avançando. Se atacou os dois. Os dois se atacou. Deixa eu rolar um ataque agora, hein. Rolou um ataque. Opa, perseguição, perseguição. Perseguição. Toma. Ô, toma. Hahaha. Então, já que o outro é Leviathan, né, então... Vamos trazer, então, aqui... Já que a briga é de Leviathan, né? E os desenvolvedores decidiram dizer que ele é Leviathan. Vamos spawnar aqui... Quatro... É... Squid Shark, né? Não são Leviathans? Então, briga, meu amigo. Briga com os Leviathans aí. Mostra que vocês são Leviathans. Bora. Aí, aí. Ah, Squid Shark dá sorte. Choque agora. Que legal. Deu um chocão no... No... No Klycerate. Ó. Tome chocão. Hahaha. Ó, ó. Atacou. Já era. Já era o Leviathan. Não se compara, não, com o Leviathan de verdade, não, viu? Vai rolar agressividade agora. Vai rolar agressividade. Bora. Rolou agressividade. Toma. Camarão rodou e não fez nada. Mas tá inteiro ainda. Toma de novo. Bora fazer a bagaceira. Bora fazer o caos agora, então. Spawnei 10 de cada agora. Água. Eita, poxa. Eita, poxa. Já morreu. Shadow Leviathan ali, meu. Eita, poxa. O Klycerate. Eita, poxa. Agora o pau tá com medo, meu. Tem dois Klycerate mortos. Bora, meu filho. Bora. Eita bagaceira da gota. Os Squid Shark tá dando choque em todo mundo. Eu não sei se foi uma boa ideia ter spawnado o Squid Shark, não. Porque ele dá choque e faz os bichos saírem correndo que nem cagão. Bora, povo. Bora. Briga, briga, briga. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Bora, bora. Quero mais. Agora sim, meu. Em vez de ser combate de Leviathan, virou quebra, quebra de Leviathan, meu. Ó pra aí, velho. Os Squid Shark descendo choque. Mas os bichos tão morrendo também. Ó a briga, ó a briga. Abriga. Klycerate faleceu aqui, ó. Até enrolou que nem um camarão. Mas os corpos estão aparecendo em todo lugar. Klycerate, Shadow Leviathan morreu ali. Klycerate, ó. Tá indo, ó. Tá tudo. Alguns tão entrando embaixo da terra, que vai dificultar a contagem um pouco. Esse aqui já foi também. Ó o avanço. Tá avançando. Tá avançando. Ó. Toma uma mordida, meu irmão. Ó, ó. Mordeu. No cangote. Toma. Já era. Shadow Leviathan faleceu. Em um combate, em um ataque duplo de dois Klycerates. Mas no caso é só contar quais tem mais. Ai. Quais, quais tem mais vivo. Ó. Já era. Falecido. Vamos esperar esse combate terminar. Vamos ver se morre mais um. Pegou. Morreu. Maravilha. Vamos fazer o seguinte agora. Morreu mais um Shadow ali. Pronto. Paralisei o jogo. Vamos contar então agora quantos estão vivos e quantos estão mortos. Então nós temos aqui. É. Ao que tudo indica, tem mais Shadow Leviathan vivo. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Já sei. Vamos, vamos, vamos acelerar o jogo. Então. Bora. Super acelerado agora. Eu tô vendo os corpos caídos. O que ficar vivo. Mas aparentemente tem mais Shadow Leviathan vivo. É. Dá pra ver aqui. Tem bem mais Shadow Leviathan vivo. Tem dois Klycerates ali. Ó. Temos três Klycerates vivos. Quatro Klycerates vivos. Mas bem mais Shadow Leviathan vivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Tem muito mais Shadow Leviathan vivos, pessoal. Do que Klycerate. Tá, então podemos decidir que vencedor do combate de Leviathans do Below Zero. Então podemos considerar o vencedor do combate de Leviathan o Shadow Leviathan, tá, pessoal? Ele resistiu mais e temos mais corpos de Klycerates no chão e menos Klycerates vivos. A gente spawnou a mesma quantidade pra todos, tá? Então, maravilha. Vamos então agora testar a ProSuit. Vamos até a área das Ice Swarms. E eu quero ver que tipo de interação as Ice Swarms tem com a ProSuit. Porque com a Snow Fox, a Ice Swarm derruba o jogador da moto. O barulho dos passos, bem mais... Como se tivesse mais pesada, né? Como se fosse uma armadura mais pesada. Que ela é, na verdade, né? Pronto. Por aqui vai ter Ice Swarm. Temos aqui os Snow Fox, né? Os Stalker, Snow Stalker. Não pode ir. Ó. Ela tentou pegar a gente. Bora, minha filha. Opa, aqui. Tome. Me deu dano. Tome. Caramba, ela tirou metade da minha vida já, mano. Caramba, mano. Tirou 25%. Ficava mexendo. Ficava mexendo. Bora. Ela tenta... Ela tenta cravar... A ponta... A incandescente dela. Tirou 75% da vida da ProSuit já. Ó. Ok. Desviei. Destruí a ProSuit. Caramba, véi. Que massa, véi. Ou seja, não é... Não é tão seguro vir pra cá com a ProSuit mais não, povo. Não é tão mais seguro não, hein. Opa. Opa. Boa. 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 Vai embora. Vai embora. Hehehe. Agora cadê? Cadê a Sorme? Já foi? Ó, vem ela. Ó. Ó. Hehehe. Ah, esse Sorme é sempre massa, né, pessoal? Ó, ainda tentou cair em cima de mim, véi. Filha da mãe. Ó. Tá caçando a gente, ó. Caramba, véi. Não! Errou. Por pouco. Tá, pessoal? Mas, bom. Espero que vocês tenham gostado aí, tá, pessoal? De mais um episódio do Subnáutica Below Zero. Tá? Um episódio diferente, né? A gente já tinha feito o combate dos Leviatans do primeiro Subnáutica. Fizemos agora do Below Zero. Tá? Então, o Shadow Levite é aparentemente bem mais resistente e mais agressivo do que o Calicerate. Certo? E testamos aqui a interação das Ice Swarms com a Brawl Suit. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.